Fala pessoal, tudo bom? Aqui é William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Ser Reconhecido, Renascer Prezi, beleza? Música em Lá Maior, introdução aqui, três acordes, Fá sustenido menor, Mi e Ré, beleza? Não esquece de comentar de onde você está me assistindo, ok? Coloca aí nos comentários a cidade, país, igreja, tudo mais, tá bom? E essa cifra aqui vai ficar afixada no primeiro comentário desse vídeo, tá? O pessoal tem às vezes dificuldade de achar na descrição. Vamos lá, como eu já falei em introdução, Fá sustenido menor, Mi e Ré. A música está em 6 por 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nessa ideia a gente vem para a introdução aqui, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Lá, Sol sustenido, Mi, Ré, beleza? Repete, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Lá, Sol sustenido, Fá sustenido, Mi, Ré, aí você desce a escala, Mi, Ré, Lá sustenido, Si, Lá, Sol sustenido, Fá sustenido, Mi, Sol sustenido, Volta para a introdução. Lá, 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 Sol sustenido, Mi, Fá sustenido, Quarta vez agora, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Lá, Si, Si, Dó sustenido, ok? Eu vou fazer devagarzinho agora, para a gente pegar. Primeira parte. Beleza. Segunda parte. Desce a escala. Na verdade, ainda não tem tempo de fazer isso, porque é tão rápido, né? Vai ficar, né? Viu, é? De novo, ó. Tá bom? Então, vamos para a segunda parte. Agora, ó. Terceira. E agora vem a quarta, que finaliza. Beleza? Agora, eu vou tocar devagar, e a gente dá andamento na música. Eu vou tocar devagar. Beleza, entra lá maior, quero me apresentar, mi a ti, ó, Deus, fá sustenido menor, te oferecer, te ofertar em louvor, ó, tô ceguinho, né, é, ré maior, tá, vocês vão ver que eu tô pondo nona em tudo, né, é, mi entregar lá, me derramar, mi, os teus planos, fá sustenido menor, cumprir, ré maior, aí vem que possas achar lá em mim, mi, a voz, fá sustenido menor, o que deseja, ouvir ré, lá maior, que toca o espírito, mi, abre os céus, e enche, fá sustenido menor, o teu coração, tá, porque eu tô usando nona em tudo, é, às vezes o pessoal começa a estudar, e começa a viajar um pouco na maionese, né, porque assim, é importante conhecer a harmonia, super importante, é importante conhecer a regra, super importante, tá, mas não pode sobrepor a tocabilidade, então muita gente se perde, manja muito de harmonia, eu conversei ontem, ontem não, foi terça-feira com outro professor, professor, e ele falou exatamente isso, que tem um aluno que discute a harmonia de igual pra igual com ele, mas quando eu põe a mão no teclado não sai nada, tá cheio de tecladistas assim, então cuidado, tá, a regra diz que quando aparece nona, tem que ter a sétima, beleza, então isso aqui seria um lá, dd9, né, só que nem todo mundo escreve lá, dd9, no popular, o pessoal escreve lá com nona mesmo, entendeu, e você tem que saber a regra, e tem que saber também quando não seguir a regra, por quê? É mais fácil você olhar pelo grau do acorde, tá, do que pela regra, então, primeiro grau, vai sétima? Não vai, vai sétima maior, mas não vai sétima, já pensou se eu seguir a regra, se eu ver escrito lá com nona e tocar lá com sétima e nona, vai dar isso aqui, ó, entendeu o problema? É um problema, né, então, tá, imagina, é o mic, assim, ó, tá vendo? Então, por isso que você tem que saber, tá, saber a regra, sim, mas também saber a regra pra colocar, por quê? Se você vê lá, lá com nona e a música tá em nona, então você já sabe que é lá dd9, não precisa chorar, fazer mimimi na internet, entendeu, ir lá, comentar o post do outro cara, e falar, ah, você tá escrevendo errado, não, você só precisa saber retocar, é só isso, tá bom? Então, vamos lá, por isso que eu vou usar nona em tudo aqui, você não esquenta a cabeça, tá, eu vou falar lá e vou pôr nona, entendeu? Por que, William? Porque faz parte do acorde, entendeu? Aí vocês vão estudar harmonia lá no curso, lá, vocês vão entender isso, tá, sempre dá pra pôr uma nona aí, menos no terceiro grau, tá, Então, fica esperto, hein? Terceiro grau não pode, no restante você pode tacar nona, beleza? Vamos lá, é, e tocou aqui, a música tá em 6 por 8, tem um ritmozinho, tá, que dá pra você fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Que agora você diminui o vídeo pra pegar o dedilhado, faça notações, estude, ok? Como que vai ficar cantado, ó? Beleza? Você tá tocando sozinho, vai quebrar um galho, tá? Continuando, vem agora a parte do ser reconhecido. Fá sustenido menor, ser reconhecido. Ré, marcado por transformação, Fá sustenido menor, aprovado pelo fogo, habilitado, Ré pela unção. Fá sustenido menor, sabe todos os meus dias, Ré maior, que pra vida e pra morte, se menor, eu vou andar com um dedilhado, com um dedilhado, com a mesma rítmica, tá? Se você quiser criar um dedilhado, lembra-se da contagem, tá? Você pode pegar apenas fragmento dos acordes, ó. O que que eu faço? Eu pego a escala, encaixo ela na contagem, mas com notas do acorde, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É que eu tô jogando no E, tá? Então, pratique, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Vai ter várias formas de você encaixar as notas dentro da contagem. Você tem que tentar, beleza? Então, assim, esse vídeo é mais é pra te impulsionar a dedilhado que pra passar a música. Essa música não é difícil, tá? Vamos pra outra parte. O Senhor conhece os que são seus. Vamos lá? Agora vai vir Lá Maior. O Senhor conhece os que são seus. Mixo Austenido. Ouve a voz, Faustenido Menor, Sincera, de um adorador, Ré, Lá, Lá Maior de novo. Cadê a letra? Se me separou. Estou ficando cego, viu? Lá Maior, Mixo Austenido, me marcou no seu altar, Faustenido Menor, para servir. Ré. Repete, tá? Aí vem terceira e quarta vez a introdução. Beleza? Fez, tá? A terceira e a quarta parte da introdução. Volta a música inteira, tá? De novo. Só repetição de boa, suave. E depois repete de novo essa parte aqui do Senhor conhece os que são seus. Vamos dar uma olhada como é que vai ficar o final? Depois que passar essa parte, né? O Senhor conhece os que são seus. Aí vai vir uma parte que o Senhor conhece que são seus. Vai dizer lá com o Dó-Sinido. Lá com o Dó-Sinido, o Senhor conhece os que são seus. Se eu vim lá, você vai perceber que vai mudar pra cá, ó. Tá? Lá com o Dó-Sinido, o Senhor conhece os que são seus. E aí fica normal, né? Ouvir a voz. Fá Sustenido menor. Sincera. E um adorador. Ré. Lá. É... Separou. Me marcou. Mico Sustenido, né? No seu altar. Fá Sustenido menor com sétima. Para servir. Aí o final vai fazer. É a ideia da introdução no final, tá? Então, ó. Fá Sustenido menor. Mi. Ré. Para... De novo. E acaba no Ré. Beleza? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. 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 Beleza? Não é difícil não, gente. É só praticar, tá? As coisas não vêm assim tão fácil, né? Tá bom? Bom, fica aí o meu convite para você se tornar meu aluno, ok? Link também vai ficar fixado junto com a cifra no primeiro comentário. Ou na descrição, tá bom? Os meus alunos têm suporte direto comigo. Beleza? Um abraço, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.